Você vai ver hoje, Mistérios da Amazônia, a Pororoca, a Piracema, a famosa festa de pirarucu. Pô, tá começando com a polícia? Ah, arrombadito. Vai, vai, vai! Nossa, eu te amo. Não! Sai! Sai daqui! Sai o quê? Posta! Não! Eles entraram, não? Não, porque eu sou muito bom. Ai! Mas eu tirei 51. Renato não deixa. Eles entraram, Renato não deixa. Mas que porra é essa também, mano? É tipo o que é o espírito da mãe dela? Falou! Mas nem a pau. Vai, sai! 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 Não! Não! Eu não acredito! Tensão do caralho! MF, 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 vai ser MF, cuidado do tapete aí, ô... Não, é B? Atua e tapete. É B, eu não posso... Uh! Ah, tá chitado. Então é esse! Tá chitado! Tá chitado! Tá chitado! Tá chitado! Tá chitado! Que? É B? Eu acho que é B. Aí o Renatinho acabou. Aí... Aí o Renatinho tá visual e ele... Tá, pra ver? Olha ele já passou... Eu vou tirar a nossa roca. Que coisa... Não, a minha... A minha tem que afirmar mesmo. Que foi mal mesmo. Que foi mal mesmo! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O cara nessa casa aí também. Mais um em cima aqui. Oi querida Foi bom, foi bom Socorro Um de vida 58 60 do outro Ae, caralho Nois, guys, nois Ai, ai, meu deus Obrigado, Tome Gostoso do caralho, bosta, inferno Porra Safe, safe, safe Desgraçado, cheio das gimmicks Você será amaldiçoada a jogar LOL por toda a eternidade Vamo pausar, vamo pausar Pausa, pausa Vai, 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 pausa, pausa Vai tomar no seu cu, seu câncer, filho da puta Ah, tomar no cu, fica xingando o time, o seu lixo Ah, mano, foi muito bom, mano Meu Deus, alguém clima o que eu fiz Ele passou aqui, velho Falei, ele passou pelo Nip Fica dentro do bombeio Pelo Xuxa, pelo Xuxa Tem aqui, dois aqui, dois aqui Pessoal, que cor? Vida, faz um favor pra mim Oi É, abre a minha live aí, por favor Tá bom Eu quero mostrar uma coisa Porque ninguém nunca mais vai ver o clipe da mesma maneira Então, eu vou mostrar pra vocês uma coisa Que todo mundo que já escutou Vitas na vida Tem que perceber Ela olha ali, ela fica tipo assim Mano, imagine se... Olha lá, ó Ai, não dá, velho Tem que ser sincero Tá duraço Era só isso que eu queria Igual um sei o que, velho Compartilhar mesmo Parecendo um concreto, velho Que que é isso, mano? É... Vem aqui! Venha, prima Vamo! Vamo! Vai da boa! Vamo, prima! Corre! Não! Não! Ah... O importante que você tentou Uh... 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 Bê, meu. Bê, meu. Pra ele abrir. Olha, Bê. Cara, que arrastada maravilhosa, meu parcerinho! Os caras já esmocaram a porra do... Não, vai dar super certo. Não, fique tranquis. Tá bom assim, Foster. Tá ótimo, tá maravilhoso. Não precisa fazer mais nada. Tem tapete, viu? Boa. Não, meu Deus, eu sou muito burro, velho. Eu sou muito burro. Eu sou um imbecil. Renato, traz a casa. O gato não fica sério quando joga, né? É? Quando ele tá chupando assim com a gente, ele não fica assim. É, pois eu acho que o Renato... Caralho, solei em três, mano. Caralho, mano, eu tô tenso. Ok. Pega aqui, ó. Ai, ai, ai. Para, para. Não me fiz nada. Eu vou matar esse cara só de raiva, pai. Avia. Calma, gente, calma. Peguei. Peguei, peguei. É nóis, é nóis. Tem mais um, tem mais um. Peguei, peguei. Tem mais um vindo por baixo. Peguei também. Boa. Caralho, cara. Tô muito tempo. Meu Deus do céu, tô muito puto, mano. Tô puto. Tem um xudinho aqui. Tô puto. É, vamos abrir aqui. Vamos... Será que tem algum moderador nesse chat? Porque, cara, vai ficando de noite e eles vão se masturbar, mano. É um negócio absurdo, assim. Tipo, eu não culpo eles, tá ligado? Porque meio que, tipo... Sei lá, quando eu fechar a live é, tipo, exatamente isso que eu vou fazer, tá ligado? Tá ligado? Ok, faz o teu nome. Meu Deus do céu. Tão obrigado, viu? Peguei. Mais um, mais um. Tá bom? Pronto. Caralho, maluco. É brabo. Caralho? Pronto. Pronto. É um mito. Chega. Ninguém vai brincar mais. Nossa. Eu choquei igual merda. Eu choquei muito alto. Meu Deus do céu. Meu Deus. Os caras podem estar aqui na nossa esquerda. Porque eu não sei. Mas eu acho que sim. Não, mas isso é algo que teu coração diz. Você sente isso. É, eu sinto. É tipo o Ki do cara lá. Ah, mas isso aí é saiyadinho, né mano? Fui bonzinho com o Pedro e Jesus me deu uma arma boa. Help! Solve o Renato. Solve o Renato. Relaxa, relaxa. Relaxa que aqui é global. Eita, top de frente. Eu wonder if you know how they live in the field if you see nothing I don't know I don't know I don't know Opa Ninguém viu Opa Ninguém viu ,